Bom dia, meu amigo, bom dia, meu irmão e irmã, que abençam a paz, a graça e o poder de Deus esteja com você e com a sua vida. Aqui estamos, mais uma vez, crendo que Deus tem um dia maravilhoso para nós e que Ele vai abençoar você abundantemente. Como nós temos estudado todas as manhãs de segunda a sexta, eu estou aqui falando sobre o livro de Ruth. Nele, Elimeleque, marido de Noemi, resolve sair de Belém por causa da fome, sai da terra que era dele, da casa que era dele, da cidade que era dele, vai para uma terra distante, tentando resolver sua vida. Mas as coisas deram errado, porque Elimeleque morreu. Deixou a mulher, Noemi, e os filhos, Malon e Quilion, desamparados. E lá, Ruth casa os filhos, porque a vida continua. Você não pode desanimar, não pode parar de viver por causa das tragédias da vida. Porém, o Malon e o Quilion também morreram. A alegria morreu e a perfeição morreu. E Noemi ficou angustiada. Mas no capítulo 1, versículo 6, ela escuta que Deus havia se lembrado do seu povo. Porque Deus não se esquece de nós. Deus havia visitado o povo em Belém. E havia pão. E ela volta. E toda a cidade recebe Noemi. Mostrando que, apesar da crise, a cidade e os seus amigos haviam sobrevivido. O que significa, se eles tivessem ficado em Belém, eles tinham superado a crise. E Belém é a casa do pão, é a igreja, é o lugar da fé, é o lugar do amor, é o lugar da proteção, é o lugar da bênção. Não saia do lugar da bênção. Não deixe o lugar da proteção. Não abandone a sua casa, a sua família. Não abandone a igreja. Porque na hora da crise, é a igreja que vai nos valer, é a família que vai nos proteger. São os amigos que vão nos ajudar. Quando eles chamam ela de Noemi, ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Noemi é doçura, Mara é amargura. Ela perdeu a doçura por causa da crise. Ela perdeu a doçura por causa da luta. Ela perdeu a doçura por causa da tragédia. Não permita que as tragédias da vida façam você perder a doçura. Não permita que as tragédias da vida roubem a sua alegria e a sua paz. E ela diz que saiu cheia e voltou vazia. Eles escolheram sair. Não foi Deus que mandou eles sair. Se Deus não mandou você sair de Belém, não saia. Se Deus não mandou sair da sua casa, não saia. Fique no lugar onde Deus mandou você ficar. Onde Deus está te protegendo. Onde Deus está te guardando. Fique no lugar da bênção. Fique no lugar da paz. E quando elas chegam... Era exatamente a hora da colheita. E aí, na sexta-feira passada, eu disse, olha, chegou a hora da sua colheita. Chegou a hora da sua vitória. Deus se lembrou de você. Deus vai lhe visitar. E Noemi tinha um parente. Um homem bom. Um homem justo. Um homem poderoso. Um homem rico. E era da família de Elimelec. E este homem tinha que casar com Ruth ou com Noemi para que desse descendência a Elimelec. Era a lei. Porque Deus protege ao pobre. Deus protege a viúva. Deus, na lei, não permitia que nenhuma viúva ficasse sozinha. O parente mais próximo deveria casar com ela, deveria proteger, deveria sustentar, deveria cuidar dela, deveria dar a herança. Ela não podia perder as terras do marido ou herança. E então, Ruth, sabendo da lei, ela vai no campo de Boaz colher. E enquanto ela colhe, porque a lei dizia o seguinte, quem colhe no campo não pode voltar atrás. Porque a espiga que fica caída, o grão que fica para trás, é para o pobre. Porque Deus cuida do pobre. E ai daquele que oprime o pobre. Ai da política que destrói, que tira aquilo que é do pobre. Deus é a favor do pobre. Deus é a favor do estrangeiro. Deus é a favor do necessitado. Deus está ao lado do oprimido. E aquele que oprime será julgado com severidade, porque Deus está a favor. Enquanto Ruth está colhendo no campo de Boaz, os empregados de Boaz vêm, vão até ele e dizem, E patrão, Boaz, esta mulher está colhendo atrás da gente. E Boaz disse, deixe ela colher. E coloque no caminho dela um feixe para que ela leve para casa. Aqui está uma lição importante. Enquanto Ruth colhia migalhas, ela ganhou um feixe. Sabe por que tem gente que não ganha um feixe? É porque não está disposto a colher migalhas. Tem gente que só quer um empregão. Tem gente que só quer trabalhar com o governo. Tem gente que só quer trabalhar no governo federal. Tem gente que quer segurança. Tem gente que quer direitos. Mas ela ganhou um feixe enquanto colhia migalhas. Quem não está disposto a colher migalhas, não irá colher feixes. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado, meu amigo. Então não procure um empregão. Seja fiel no empreguinho que Deus vai te dar um empregão. Vai procurando um empregão enquanto você trabalha com excelência no empreguinho. Cuide se você tem um carro pequeno na igreja. Se você é porteiro, seja o melhor porteiro da igreja do mundo. Porque se você for fiel, você será diácono, será presbítero, será líder, será pastor. Agora tem gente que só quer pregar. Tem gente que só quer estar por cima. Tem gente que só quer ficar em altos cargos. Eu te pergunto, você já viu alguém que limpa a igreja, dividir igreja? Você já viu alguém que trabalha na cozinha de uma igreja, dividir igreja? Você já viu alguém que trabalha na cantina, ou carregando bancos, ou limpando banheiro, dividir igreja? Eu nunca vi. Quem divide igreja são aqueles que estão em altos cargos. São aqueles que acham que são. São aqueles que pregam. São aqueles que são grandes. Porque quem serve não divide nada. Quem serve não briga com ninguém. Quem serve não faz confusão. Geralmente, quem arruma confusão e divisão são aqueles que acham que são os tais. São papudos. São orgulhosos. Se ufanam das coisas que fazem. A maioria que serve igreja não divide nada. Deus vai te dar coisas grandes. Se você for fiel nas pequenas. Deus vai te colocar em altos cargos. Porque você é fiel naquilo. Deus, a Bíblia diz, vai colocar no palácio. Aquele homem que é fiel, que faz com excelência as suas coisas. Tem visto um homem que é fiel, que é perito no que faz. No palácio, diz a Bíblia, ele será colocado. Você faz as coisas com excelência. Está disposto a colher migalhas para chegar ao topo. Está cheio, disposto a colher migalhas para servir alguém. E enquanto Ruth servia, ela colheu o feixe. Ao voltar para casa, Noemi viu ela com aquela abundância e disse, onde você colheu? Ela disse, eu colhei no campo de Boaz. E Noemi disse, Deus está nesse negócio, porque esse homem é justo, esse homem é fiel. E esse homem vai cuidar da gente. Ele é o nosso parente resgatador. Ele é aquele que vai casar contigo. Ele é aquele que vai devolver a nossa herança. Ele é aquele que vai nos sustentar. Ele é aquele que vai pagar as nossas dívidas. E olha, eu também tenho um parente resgatador. Ele vai pagar as minhas dívidas. Ele vai cuidar de mim. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu tenho um Deus que é vivo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está presente na minha angústia. Eu tenho um Deus que paga o meu pecado e morra em meu lugar. Eu tenho um Deus que me aconselha. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Eu tenho um Deus que me cura. Eu tenho um Deus que provê as minhas necessidades. Eu tenho um Deus que está presente comigo na angústia e não me abandona. Eu tenho um Deus que cuida da minha família. Eu tenho um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Eu tenho um Deus que é vivo. Eu tenho um Deus que nunca, nunca, nunca deixa de ter misericórdia da minha vida. Eu tenho um Deus e o nome dele é Jesus. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que esteve morto, mas está vivo para sempre. Eu tenho um Deus que resgata a minha vida da morte e do inferno. Eu tenho um Deus que me resgata do pecado com o seu próprio sangue. E quem tem Jesus tem vida, quem tem Jesus tem caminho, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem a verdade, quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus tem vida eterna. Você já tem o resgatador? Se não tem, faça de Jesus o seu resgatador. Ele vai cuidar de você em todo o tempo. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse que me ouve agora. Que a tua graça, o teu poder, a tua bênção esteja com ele. Pai amado, que ele faça de Cristo Jesus o seu resgatador. Que cuida, que ampara, que protege, que sustenta, que revigora, que faz companhia e que está disposto a sacrificar-se para o bem dele. Em nome de Jesus, protege esta pessoa, este amigo, esta irmã neste dia. Guarda a sua vida do mal. Livra-o de todos os problemas. Abençoa a sua família, seus filhos, seus netos, se tiver. Abençoa o casamento e abençoa a solteira, a descasada, a viúva, aquele que está triste, angustiado, oprimido, infeliz. Põe a tua mão, sarro doente, liberta, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amanhã, oito horas, estou de volta. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça feliz. E se você, mulher, quiser participar do meu curso da Mulher de Alta Performance, você pode se inscrever. Você quer ser uma mulher livre, abençoada, feliz, de bem com a vida, realizada. Uma mulher bem-sucedida, uma mulher que sabe lidar com os problemas do casamento, dos filhos, do marido. Curso Mulher de Alta Performance. Será em maio, totalmente grátis. E você vai poder se inscrever em www.mulherdealtaperformance.com.br Você só vai poder entrar na live se estiver inscrito. É um curso só para quem se inscrever. www.mulherdealtaperformance.com.br Se inscreva, vamos passar algum tempo muito abençoado juntos. Deus te guarde, Deus te faça feliz. Até amanhã, às oito e dez, oito e quinze da manhã. Deus te abençoe.